Produtos coreanos. Os produtinhos coreanos capilares estão conquistando o coração das brasileiras, né menina? Você tá passada? Pois é. Errou. Já tem alguns produtinhos coreanos, asiáticos aqui em casa, que eu já mostrei pra vocês, inclusive, aqui no canal, mas eu acabei adquirindo mais alguns. Olha só que ótimo, não é mesmo? Não me orgulho, não é algo que eu recomendo, mas assim, eu trabalho com isso e é o que tá em alta nas redes sociais, em tendência. E como eu sei que vocês gostam muito de novidades, eu comprei minhas quatro produtinhas pra acrescentar na minha pequena lista de produtos que eu já tenho. Enfim, eu vou mostrar pra vocês quais produtos é esse que estão aqui em minhas mãos e eu já utilizei dois deles. É, dois deles já utilizei, inclusive meu cabelo está lavado com um deles, mas tá preso sim porque tá muito calor, menina. Muito calor, mas inclusive tá presinho sim porque tá muito calor, amigas, tá? Realmente muito calor, não tô conseguindo ficar com o meu cabelo solto, mas tá sendo curtinho. Enfim, então assim, como os produtos coreanos estão em alta, né, muitas brasileiras estão gostando de como eles reagem no nosso cabelo, no cabelo delas ali, né. A linha Keraziz, a linha não, gente, desculpa, a marca Keraziz tá ganhando disparado o coração das meninas. Eu já tenho da linha Keraziz Propolis e a Montory, acho que é assim que fala, a linha azul, e eu já mostrei aqui pra vocês também. A outra marca que eu tenho de marca coreana é a Mizincene, né, que é a linha Perfect Serum que eu tenho também. Hoje, eu trouxe aqui a marca Ryo, que eu comprei um tratamento da marca Ryo, a marca Keraziz e a marca também Mizincene. Então, eu tenho, totalizando quatro produtinhos de três marcas, tá? Então, eu comprei nesses produtos pensando em resenhá-los para vocês, porque este é o meu trabalho também. Inclusive, um é muito específico, porque vocês estavam pedindo muito produtinhos para tratar o couro cabeludo. E eu comprei um produto específico pra isso, inclusive vai ser o primeiro que eu vou mostrar agora, neste momento. Vocês reclamam bastante em relação à coceira, ó, a coceira no couro cabeludo, em relação à limpeza, que não tá sendo tão eficaz, com xampus, enfim. Então, o que eu achei vasculhando ali? Todos os produtos que eu comprei, deixa eu arrumar vocês aqui, no site ela usa. Não vou citar mais sobre, porque eu não estou sendo paga pra isso. Ah, Isabelle, meu Deus, sim, gente, é o meu trabalho, né? Mas eu compro por lá, inclusive, se um dia eles verem algum vídeo meu, por favor, libera pontos, desconto pras minhas seguidoras. Gratidão, porque daí fica mais fácil, né? Pra vocês poderem adquirir também, mas vocês encontram esses produtinhos na Amazon também. Se eu encontrar, eu deixo na legenda pra vocês, vamos lá, tô enrolando. Primeira coisa, eu comprei um shampoo esfoliante, que diz aqui nele bem direitinho, que é um esfoliante para couro cabeludo, que limpa a superfície e os poros. Então, sabe aqueles poros quando você coça, tá com aquela massinha meio branca, esbranquiçada? Ele vai agir nisso, menina. Tá passada, pois é. Ele revitaliza também os cabelos, que são mais oleosos ou tem algum tipo de impureza ali nele, né? Então, tô falando do Scalp Spa, da marca Kerasiz. Aqui tá Scalp Scurby, porque ele é um shampoo esfoliante, tá? Ele tem um cheiro muito mentolado, eu já abri ele pra cheirar, é realmente bem mentolado mesmo o cheiro dele, né? Eu já usei ele uma vez, pra eu poder falar pra vocês, mas eu vou soltar resenha só dele, tá? Quanto à textura, quando você abre aqui, deixa eu abrir pra vocês. Ele é assim, ó. Quando você abre, vou separar pra vocês conseguirem enxergar bem. Você, assim, sente essas partículas. Dá pra ver as partículas. Vocês conseguem ver, gente, as partículas? Então, fica bem. Então, ele esfolia muito, tanto que eu tive dificuldade para aplicar no meu couro cabeludo. Mas pra tudo a gente dá jeito, né? O cheiro mentolado dele sobe, né? Porque ele tem essa ação mais atingente, assim como todos os outros shampoos, mas o dele é mais. Mas, veio bem, bem mentolado. E ele não pode ser utilizado em todas as lavagens, tá? Porque ele é um shampoo esfoliante de controle. Então, a gente tem que maneirar no uso. Então, daqui a um tempo eu vou liberar um vídeo mais específico sobre eles pra gente não ficar perdida. Então, ele é um shampoo bem, bem esfoliante mesmo. Que depois de um tempo eu falo mais sobre vocês. Como eu disse, eu preciso resenhar ele mais específico, né? Porque vai ser um vídeo bem interessante pra vocês poderem acompanhar. Principalmente quem tem problemas no couro cabeludo, tá? Tô pensando em vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, a outra coisa, e a primeira que eu pude adquirir dessa marca é da marca Ryo, tá? Então, eu adquiri esse creme da marca Ryo. Eu tô até manchadinha aqui, que eu já utilizei, é claro. Que é o Ryo Der Marche Care Nutzerine Tratament. Não falo inglês, infelizmente, mas assim. Ele é um produto que possui ingredientes patenteados, né? Então, é uma marca ali que leva muito a sério os seus tratamentos capilares. Porque tem produtos patenteados ali. Cinco ingredientes patenteados. E treze componentes vegetais. Porque, e contando que é de nutrição, tá inclusive enriquecido com óleo de camélia. Olha só que interessante. E gente, eu usei uma vez e digo assim, tem que ter cuidado, porque é uma nutrição muitíssimo potente, tá? Não é pra todos os tipos de cabelo. Confesso. Extrato de romã, óleo de argã, que meu cabelo não é fã. Ginseng. Enfim, né? Ele é bem potente, bem poderoso mesmo. Mas eu quero fazer vídeo específico sobre ele, assim. Não adquirir o shampoo, porque eu já tenho um shampoo coringa aqui comigo. Que eu gosto de utilizá-lo, né? O cheiro dessa linha não me agrada. Desse produto não me agrada. Talvez compense pelo resultado. Pra mim... Ele tem um cheiro... Tem algo que me lembra esse cheiro. Mas eu não consigo saber específico esse algo. Só que não é um cheiro que eu, Isabelle, me agrada. Ele tem um cheiro... Gente, sabe? Eu lembrei de cheiro. Eu vou mostrar pra vocês. Sabe desse perfume aqui? Das poucas vezes que eu vi minha avó, que eu não tive muito contato. Ela tem um cheiro disso. Não é que me agrada, é porque tem um cheiro de perfume antigo. E é exatamente esse cheiro. Quem falar que não é, tá mentindo, tá? Porque pra mim, na minha concepção, é exatamente esse cheiro aqui. Dessas colônias, né? Mais antigas, assim. Mas, assim, gente. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Não me agrada. Vale a pena o resultado? Não sei que vocês vão me acompanhar na resenha. Mas o cheiro é esse. Só que, assim, realmente... A composição dela, que vem traduzida aqui, é impactante e incrível. Pra um cabelo que tá ressecado... Menina... Depois a gente vai falar mais sobre nas resenhas, tá? Ai, gente. Eu não falei mal da marca, cara. Só do cheiro. Porque eu e o Isabel não me agradei, né? Até porque nada vai grudar 100% das pessoas. Enfim. Levando a resenha, eu comprei outra... Outras coisas. Ah, esse daqui é da Ryo, né? Da Kerazis. E esse aqui é da Misa Incene. Vamos falar sobre a Misa Incene, que eu comprei esse shampoo e o tratamento. Vocês vão saber o porquê, amigas. Se tem uma coisa que vocês gostam, é de coisas práticas. E eu vi, né? Na hora que eu tava buscando lá no site novidades, que não tinha muitas assim. Mas eu vi que tinha produtinhos que agiam 10 segundos. 10 segundos. Aí eu vim, né? Buscar por aqui coisas falando sobre. E eu achei essa linha aqui. Que é a Salon 10 da Misa Incene. Geralmente, não 100% dos casos, eles utilizam em salão de beleza. A marca Misa Incene, né? Esse produto específico, tá? Porque é um produto realmente que tem uma capacidade muito boa de tratamento de uma forma adequada e rápida. Porque ele fala que tem absorção rápida, sem resíduos oleosos, adequado para cabelos finos, tá? Isabelle, mas cabelo fino, seu cabelo é grosso. Ei, meu cabelo é grosso. Só que assim, essa linha é branquinha, tem a cinza, tá? A linha cinza é pra cabelos grossos. Por que que eu peguei a pra cabelos finos? Porque é pra cabelos finos, é pra cabelos não tão danificados. A cinza é a Extreme, que é pra cabelos super danificados e cabelos grossos. Por mais que meu cabelo seja grosso, o fato dela ser mais pesada, porque é pra cabelos danificados, seria batata que não daria certo com meu cabelo. Então eu peguei as de cabelos finos, tá? Eu já usei sim, tenho coisas pra falar, mas eu quero soltar uma resenha bem ampla. Porque tem pontos negativos e positivos sobre essa linha, e eu preciso utilizar mais vezes pra poder passar a resenha do jeitinho que vocês gostam, que é uma resenha bem completa, né? Que vocês me cobram isso e eu gosto de fazer também. Fala que tem 10 benefícios em 10 segundos, suavidade, absorção rápida, tananã, e também tem proteção contra danos futuros, né? E dá suavização nos fios, tá? Já o shampoo, ele transforma o seu cabelo em casa, e aí ele tem proteção contra danos e ressecamento. Realmente é um shampoo que você roda aqui assim, ó, pra abrir. Abriu. É tipo de salão mesmo. E o shampoo, ele tem um aspecto ali mais peruladinho, não tão transparente, né? Meio, meio meio, meio transparente, meio ali perulado, tá? A fragrância dele é uma fragrância que me apetece muito. Por quê? Porque não é forte. Normal. A fragrância é muito gostosinha. Na verdade, eu gosto de cheiro assim, eu gosto de cheiro suave, que fica no cabelo, sabe aquele cheiro suave que fica no cabelo? Já a máscara, a máscara mais densinha, assim. Ela é uma máscara que se ela fosse de pote, ela não cairia. Ela é uma máscara mais densinha, uma máscara esbranquiçada, o cheiro é igual ao do shampoo e ela tem uma espalhabilidade muito boa no cabelo. O cheiro é mesmo do shampoo, é um cheiro que fica no cabelo de forma suave e gostosa de vocês sentindo durante o dia. Tá tudo em plano, tudo estranho aqui. Então, esses foram meus produtinhos novos que eu adquiri coreanos, asiáticos, não vou falar asiáticos, produtinhos asiáticos, cabelísticos, pra gente poder testar e resenhar aqui neste canal, porque eu sei que vocês gostam muito. Todo meu vídeo de resenha vai, ó, que vocês gostam bastante quando eu resenho, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas. Gente, me fala aqui embaixo nos comentários qual produto você tem curiosidade de teste em relação a coreanos ou até não coreanos. Produtos que você tem curiosidade de ir pra testar. E se você tem algum desses aqui, me conta se vocês gostam. Eu gosto de saber a vivência de vocês também. Às vezes eu não consigo responder todo mundo aqui, né? Porque eu tenho três redes sociais que monitoro sozinha. Mas eu sempre leio. Os bons e os ruins também. Porque sempre tem alguém alfinetando, né? Mas isso não me importa, minha filha. A gente tá com a cabeça em dia. É isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo também pra que ele suba e eu consiga ser entregue. Pra gente chegar ao 100k, tá bom? Descritos, tá bom? Então tá bom. Um beijo e até o próximo. Tchau!